Estou aqui com esse Moto E7, estou mostrando para vocês como que abrir ele, tirar o slot de chip, usando brinca e uma chavinha. Agora não vai precisar de um cartão, um cartão assim que você encontrei, seja bem resistente assim, ou uma espátula se você tiver. Essa tampa é travada, ela vai destravar ela nas beiradas. Começar por aqui, encaixa o cartão, vai destravando assim. Se você tiver a unha também dá, como você vem aqui, destravando. Com calma para não quebrar. Cuidado com a digital. Tá bom? A digital aqui. Apoio ali em algum lugar aqui. Vamos puxar a tampa de baixo. Vamos virar ele. Vamos pressionar a digital para baixo. Pressionar ela que ela vai ficar lá embaixo. Dá uma levantada na tampa. A digital vai ficar lá e a tampa vai sair. Só tome cuidado com a digital para não quebrar. Esses plexos são muito fraios, né? A coisinha danifica. Beleza? A dearidade. A pulseira. Estrela Lá stars. O que não vem? Existe. O que é que? A acontece sempre. Hoje a semana que vai ser aqui. O que vai ficar aqui.